Boa tarde, Joaninha. Foi a primeira entrar. Boa tarde, amigos. Vamos aguardar um pouquinho antes de começarmos com os nossos avisos. Enquanto o pessoal entra, vamos aguardar um pouquinho. Cidinha. Boa tarde, Cidinha. Prazer ter você aqui. Cidinha também. Boa tarde, querida. Cidinha, boa tarde. Claudinha já tá aí, né, Claudinha? Ótimo. Daqui a pouco eu te chamo. Vou dar os avisos. Antes de pôr o hino, eu te chamo, tá? Você me dá um alôzinho assim que os avisos terminarem, pra ficar mais fácil pra chamar. Nesse momento de tensão, a gente precisa ter muito cuidado. Oi, Elô, minha amiga querida. Boa tarde. Acho que agora já dá pra gente começar com os avisos, né, Cidinha? Boa tarde também. Aos que eu não falei, também sinto-os cumprimentados, tá? Eu não consegui falar de todos. Vamos, então, aos nossos avisos? Bem, o primeiro aviso que a gente tem é pra que as nossas lives sejam divulgadas. Nós sabemos que nesses momentos difíceis pelos quais estamos passando, nós temos necessidade muito grande do apoio do Evangelho de Jesus. Então, é nessas lives que nós vamos ter a oportunidade de ter esse apoio. Então, a gente pede que elas sejam indicadas aos contatos de vocês, aos familiares, aos amigos, para que a gente possa ajudar a todas as pessoas, neste momento, divulgando o Evangelho. Sem Fronteiras, agora. Então, pra... todo mundo já sabe, mas vamos repetir, caso tenha alguém que ainda não saiba, não é? Nossas lives acontecem de segunda a sexta-feira, às 19h30, pelo Instagram. Às terças-feiras, à tarde, às 14h, neste horário de agora. E aos sábados e domínios, às 10h da manhã, tá? Então, faço esse trabalho de divulgação, que isso também é contribuir com a doutrina espírita. E também fazer um trabalho cristão, não é? Nós estamos precisando de digitadores para as notas fiscadas. A nossa campanha, Minha Urna Faz o Bem, foi um sucesso absoluto. E nós conseguimos até superar aquela nossa meta do ano passado, do ano de 2019. Acontece que agora, nós estamos precisando de mais digitadores. Então, a gente pede que aqueles que puderem, que tiverem um tempinho livre, é muito simples digitar, não tem nenhuma ciência. E é um trabalho voluntário que a gente está fazendo, sem correr nenhum risco, sem sair da nossa casa, utilizando aqueles momentos que nós temos livres, né? Não tem de casa, sem problema nenhum. Então, a gente pede que vocês se candidatem para ser os digitadores. A rede social, na rede social tem banner, que dão todas as informações necessárias para que vocês cadastrem. É muito simples e é muito tranquilo fazer esse trabalho, tá bom? Então, quem puder nos ajudar, nós agradecemos bastante. O Caminho da Luz continua com seus plantões ativos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 15h. Nós temos, de segunda a sexta, todos os... Nós temos o plantão para todos os assuntos administrativos, administrativos, ou seja, carnês, pagamentos, quem quiser ser associado pode ser dirigido até lá, clube do livro, tudo isso de segunda a sexta, mais a livraria. Agora, no sábado nós temos o plantão, mas não temos a abertura da livraria, tá bom? Então, quem quiser ir até lá, quem precisar de alguma coisa, de algum livro, quer retirar o livro do clube do livro, quer se associar ao clube do livro, enfim, qualquer assunto desses, é lá no plantão, tá bom? Doações para mercalar, podem ser entregues diariamente, na Rua Mapa Grande 112, a partir das 9h. Nós estamos também precisando muito de roupas masculinas e de brinquedos. Então, a gente pede que vocês olhem lá os armários, vejam se tem alguma roupa que já não está mais do seu gosto, se já ganhou uma nova, quer doar uma antiga, assim como os brinquedos, não é? As crianças também têm que aprender o desapego. Então, é muito legal ela aprender que aquele brinquedo que ela já está um pouquinho enjoada vai fazer muito bem para uma outra criança. É legal, muito legal a gente ensinar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, sobrinhos, enfim. Então, façam lá uma... Deem uma olhada com muito carinho para ver se vocês têm produtos disponíveis para o nosso lar, além de... Para o mercalar, desculpa. Além disso, ainda a gente aceita utensílios de cozinha, roupas de cama, meses de banho, roupas femininas, calçados, tudo isso que a gente já aceitava, só que a gente está priorizando, neste momento, o pedido desses itens que são os mais necessários agora, tá? Ah, um detalhe importante. Se você é aluno ou trabalhador e participou daquele nosso amigo secreto virtual no final do ano, agora é o momento de retirar o seu presente. Tem o prazo até a semana que vem, no dia 31. Dia 31, se não me falo a memória, é um sábado, é. Então, é até o dia 30. Porque no sábado a livraria estará fechada. Então, até o dia 30, que é uma sexta-feira, vocês podem levar os seus vouchers para retirar o seu presente. Depois disso, não mais será possível e aquele voucher será revertido em doação para o Acamento da Luz, tá bom? A nossa aula inaugural já está agendada, será no dia 2 de fevereiro, uma terça-feira, pelo Instagram, no horário da live, às 19 horas e 30 minutos. A convidada será a Lúcia Baffini, que por coincidência sou eu. E o tema da aula inaugural será Mediunidade fora da prática mediúnica. Também a gente informa que os nossos cursos, os nossos estudos virtuais continuam ativos e a gente gostaria que todos vocês participassem, tá? Se algum trabalhador ainda não está inserido em nenhum curso, é só mandar para o seu dirigente esta informação, que ele já agiliza para que você seja integrado num grupo de estudo. É fundamental que a gente participe desses estudos para que a gente se sinta parte da casa, integrantes, trabalhador integrante da casa, né? Então, a live e o estudo são o elo que nos liga ao Acamento da Luz. Então, é importante que a gente participe-se, né? Você gostou do tema, né, Celinha? Mas é bastante desafiador, né? E a gente também tem mais um convite a fazer para vocês trazerem seus filhos para a evangelização infantil e o GECAL. Claro que, de maneira virtual. Todos os sábados, às 9 horas. As turmas são para crianças e jovens entre 6 a 21 anos. Para maiores informações, acesse o Facebook e o... acesse o Facebook na página do Evangelus Acamem da Luz, tá bom? Então, agora eu vou chamar a Cláudia para colocar o nosso hino depois. A Cláudia já deu aqui uma... Deixa eu ver por aqui. Calma, muita calma nessa hora. É pra mim que eu falo calma, tá? Não é pra vocês, não. Achei. Achei. Estou vendo... Aguardando a conexão. Cláudia já vai... Oi! Ah, que coisa boa. Boa tarde, Cláudia. Prazer imenso. Boa tarde. É um alívio quando a gente... Prazer é meu. Oi? É um alívio quando a gente consegue... Abaixa um pouquinho sua câmera para você não cortar. Está cortando um pedacinho. Aí, agora sim. Maravilha. Tá bom? Tá ótimo. Então, agora, Cláudia, eu vou colocar o hino do Acabem da Luz. Vou fazer a prece e depois você começa, ok? Mas abate o que eu tô aqui pra também entrar na... Tá bom? Vamos lá. Tá bom o som? Tá. Tá bom? Tá bom? Tá bom o som. Tá bom o som? Amém. 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 Então vamos lá. Boa tarde a todos. Saudades de todos. Um beijo no coração de cada um, tá? Bom, hoje eu vou conversar com vocês a respeito da benevolência na convivência com o próximo, né? Então, aí você vai lá procurar ver o que é benevolência. Benevolência é da boa vontade, disposição bondosa de promover ver a felicidade de outrem. Bondade para com alguém. A vontade natural do coração. Aí, convivência. Vida em comum. Contato diário ou frequente. Intimidade. Familiaridade. Coexistência harmoniosa. Existência próxima e harmoniosa. Então, a gente tem que tentar deixar essa convivência quanto mais harmoniosa, melhor. É um desafio. Antes de tudo, lendo esse capítulo, que é o capítulo 9 do Evangelho, o que eu pensei? Esse estudo nada mais é do que o exercício, mais uma vez, o exercício da caridade. Aí, você vai no livro dos Espíritos, na pergunta 886, 886, e está dizendo lá, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Tal como Jesus a entendia. Benevolência para com todos. Indugência para as imperfeições alheias. Perdão, as ofensas. Então, aí, a gente coloca isso no nosso convívio. E, nos estudos, quando eu estava me preparando, eu me deparei com um vídeo curtinho do Rossano Klinger, e que ele dizia a respeito da convivência. Na verdade, ele ia fazer um outro vídeo, e aí aconteceram algumas coisas no meio do caminho, e ele falou da convivência. Ele estava tendo um problema, um problema não. ele ia fazer um vídeo, e o vizinho de cima dele estava fazendo uma reforma, tal, e aí, atrapalhava o sonho, e aí foi quando ele resolveu falar sobre essa convivência, né? E, para ele, ele deu como exemplo que nós somos o condomínio social, como se nós todos estivéssemos num condomínio, né? Então, nesse meio, a gente precisa o quê? A gente precisa aprender a cuidar do outro e suportar o outro quando ele está cuidando de si mesmo. Então, é uma coisa assim, né? Não muito fácil. Presta atenção, tudo que eu vou dizer para vocês, tudo sempre parte de nós. Então, a gente precisa aprender a cuidar do outro. a gente precisa suportar os outros quando eles estão cuidando de si mesmos, sempre parte de nós, porque se eu vou conviver com alguém, eu estou vivendo com alguém. Então, parte de mim, o aprendizado, o exercício, o ensinamento, ele diz que nesse ordenamento da sociedade de modo geral, a gente precisa de algumas regras, a gente precisa de alguma organização, né? O que seria? Seria etiqueta, né? Seriam algumas leis, seriam as leis morais, né? que eu tenho aqui. Leis morais, elas indicam o que devemos fazer ou deixar de fazer no nosso relacionamento entre nós, conosco e com Deus, né? Então, nesse todo, eu tenho que entender, nesse condomínio, eu tenho que entender que eu tenho um espaço, e nesse espaço, eu posso fazer muita coisa, o que eu quiser, desde que eu não ultrapasse o limite. Esse limite é quando eu começo a atrapalhar a vida do outro, né? Então, eu posso tudo, desde que fique dentro dos meus limites, né? Que a gente diz da liberdade e da libertinagem, que é quando ultrapassa o limite da sua liberdade. né? E aí, Rossandro, nos sugere algumas regras de boa convivência. Então, assim, lembrar que você é um ser social, você precisa dos outros e os outros também precisam de você. É aquilo que eu disse, tudo parte da gente. Eu preciso conviver com pessoas, porque eu não sou uma ilha, eu estou aqui para compartilhar, para aprender, para trocar, né? Então, eu preciso do outro. Na posição do outro, eu sei que o outro também vai precisar de mim. Então, é uma via de duas mãos. Então, a gente tem sempre que tentar deixar isso em harmonia, como eu disse lá, na benevolência. Respeite o espaço do outro. É o limite, tratar ou fazer para o outro o que eu gostaria que ele fizesse para mim, ou não fazer para o outro que eu não gostaria que ele me fizesse, que ele não me atrapalhasse. O limite que a gente põe com a gente mesmo e o limite que a gente põe para que não prejudique o outro. Mude sempre antes de exigir mudanças. Bom, então você está lá numa relação, num convívio. Tem alguma coisa que não está dando certo, a coisa não está indo, não está indo muito bem. Eu já tenho consciência de que alguma coisa está acontecendo. O que eu tenho que fazer? Já que eu tenho essa consciência, eu tenho que saber se aquele caminho que eu estou seguindo está bom. Se não está bom, eu, como parte de mim, eu mesmo tenho que mudar o caminho e tentar por outras formas. Não adianta, não está dando certo nesse caminho, eu vou indo, vou batendo de frente, não, não dá. A partir do momento que você toma consciência, é o momento em que você tem que fazer alguma coisa, né, para mudar. Então, e mude você sempre antes de exigir que o outro mude, porque às vezes você exige, você grita para que o outro mude, mas se você não mudar, não adianta de nada. não crie problemas, dê soluções. Então, eu acho que esses estão muito interligados, né? Se não adianta você chorar pelo leite derramado, não adianta. O que você tem que fazer? Você tem que limpar o leite derramado. Ah, meu filho tem um grande problema e fica chorando em cima daquilo e não, e isso, e assim, e a... mas o que que eu estou fazendo para resolver esse problema que eu tenho num relacionamento com o meu filho, com o meu marido, com um amigo de trabalho? O que que eu estou fazendo? Não adianta eu ficar, ah, mas ele é assim, ele é assado, eu estou só ali fomentando o problema. Não, eu tenho que focar na solução do problema, né? E aí, ele diz que essa dinâmica que a gente tem, tanto com os nossos vizinhos, com os nossos amigos de trabalho, com os nossos familiares, todos eles são pessoas que nos ajudam a conviver. A gente tem a necessidade de conviver com eles e são eles mesmos que nos ajudam a conviver socialmente, né? Nos ajudam a aprender a nós, nos suportarmos mutuamente e construíram um projeto social, né? Então, o que diz esse capítulo pra nós, né? Ele nos ensina a aprender a conviver com o outro, né? Então, quais os itens que abordam nesse capítulo? nós temos a afabilidade e doçura, nós temos a paciência, obediência e resignação e a cólera. Tudo isso faz parte, né? Através de tudo isso, se você estuda, se você toma pra si como sendo um modo de vida, se você interioriza tudo isso, as coisas vão se esclarecendo, vão clareando de como você lidar no dia a dia, seja no trabalho, seja na família, seja na nossa casa. Aí você diz, ah, mas é muito fácil, né? Você lê, você já aprendeu. Não. Por isso que muitas vezes a gente vai fazer nosso evangelho, você abre na página da que? Da afabilidade e doçura. Aí passa. Aí você pensa, tá bom. Aí você vai, faz de novo, abre da afabilidade e doçura. É porque é coincidente, não, é porque tem que entrar na cabeça, né? Bom, e aí, o que a gente faz? A gente estuda, a gente aprende a compartilhar sentimentos, as emoções, né? Os interesses. Com tudo isso, vai nos dando dica de como fazer tudo isso. Lembrando, mais uma vez, tudo parte de nós mesmos. Então, é o princípio que precisamos nos conhecer. Conhecer a nós mesmos em primeiro lugar. Nós mesmos em relação a todos esses itens. Aí, quando a gente fala em conviver com o próximo, a primeira coisa que vem na mente é o próximo, bem próximo, né? é a nossa família, né? Fazer o quê? A nossa escola é o lugar que a gente diz, acha e tem certeza que é o lugar mais difícil da gente aprender as coisas. Nós viemos aqui para aprender e melhorar, né? Para a gente entender algumas, alguns caminhos, para a gente entender algumas coisas que não são muito da maneira que a gente pensa, né? É na família. Gente do céu! O que foi? Desculpa, desculpa. O que aconteceu? Aí, entrou uma ligação. Eu nem sei se o que é. Nem apareceu. Bom, então, é na família. E a gente sabe que a família é a nossa melhor escola. Tudo bem. Mas será que é só na família? A gente aprende mais na família ou num grupo de trabalho, por exemplo. Porque o aprender, eu tentei separar. O aprender com o exercitar, o colocar em prática. Então, será que é só na família? ou também, como por exemplo, nos trabalhos da nossa casa? A gente não disse que na nossa casa nós somos uma família? Então, vamos focar primeiro na convivência entre nós, trabalhadores da casa. cada dia de trabalho que nós realizamos, tem um número muito grande de pessoas que foram lá para trabalhar pela mesma, pelo mesmo 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 meto, pela mesma meta, todos foram para exercitar caridade, todos foram se voluntariar, todos foram tentar trabalhar para o próximo, todos. Só que somos indivíduos, somos várias pessoas, várias cabeças pensantes, cada um, todos nós queremos a mesma coisa, só que cada um pensa de uma maneira, cada um tem um jeito de ver a mesma coisa. Eu posso dizer que a maçã está bem vermelha, enquanto o outro pode dizer, não, ela tem uns pinguinhos amarelos, entendeu? A mesma coisa pode ser vista de vários ângulos, né? Só que assim, cada um vai ter o seu jeitinho de fazer, só que estamos todos lá pela caridade, não podemos esquecer isso. Então, aí a gente estuda o evangelho para entender que é para o nosso bem, para a nossa formação, para a nossa interiorização, os ensinamentos que a gente está tendo lá. E aí, depois desse estudo, que todo dia de trabalho a gente estuda e vai trabalhar, né? Então, estudou, vamos pôr em prática, o momento de pôr em prática está logo ali, logo em seguida, né? Então, a gente interiorizou os ensinamentos, então, vamos trabalhar, vamos pôr em prática, né? E aí? como faz? Na nossa casa, tudo acaba acontecendo, tudo dá certo no final, tal, por quê? Porque nós estamos amparados pela equipe de trabalhadores espirituais, nós estamos sendo preparados, a casa está sendo preparada, tudo bem, mas os que estão realizando o trabalho somos nós pessoas encarnadas, indivíduos, pensantes, e se a gente achar que cada um de nós tem a certeza do que está fazendo, acha que o jeito que tem que fazer é o que eu penso, eu penso que tem que fazer dessa maneira, o outro pensa de outra maneira, e aí, como fica quando aparece um assistido na nossa frente? a gente tem sempre que entrar num consenso, e esse consenso depende de quê? Depende da nossa paciência, depende da nossa indulgência, né, da afabilidade, o controle que a gente tem do nosso orgulho, isso tudo faz parte, é fácil, não é fácil, porque às vezes você está trabalhando ao lado de uma pessoa que você não compartilha, não vou nem dizer que você não concorda, porque não é momento de concordar ou não concordar, o momento é de realizar um trabalho bem maior que isso, mas que você não compartilha para o modo de pensar daquela pessoa, mas o que vale? É o que eu estou querendo? Não, é o trabalho realizado, é eu entrar em discussão? Não, vamos ter um consenso, vamos lançar mão da paciência, da razão no momento, né? Então, essa convivência não é tão fácil, ah, eu trabalho, eu sou voluntária numa casa de orações, eu trabalho no passe de curas, tudo bem, mas e aí? Fácil, não é, porque a gente se depara com pessoas, mas eu vou bater de frente? Não, não vou bater de frente, ah, mas o que ela fala não está certo, e como, eu não posso deixar, não, calma, calma, tudo a seu tempo, tudo a sua maneira, né, tudo de uma maneira harmoniosa, a gente não pode esquecer disso, assim como Jesus dizia, que a gente tem que, não pode proferir palavras com intenções não muito boas, que as palavras ferem, então a gente tem que tomar muito cuidado, então é assim, eu penso, no momento que eu vou para o meu trabalho na nossa casa, eu tenho que ter dentro de mim uma atenção em tudo em mim, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nos meus gestos, na minha preparação, na minha concentração, a parte espiritual é muito importante, mas para que ela aconteça, é preciso que eu leve em consideração todos que estão à minha volta, é preciso que eu tenha a sensibilidade, a maturidade de entender o que nós estamos, para que nós estamos lá, a intenção do que estamos lá, e fazer isso acontecer, e não bater de frente, e não achar que a minha ideia é única, e não, compartilhar, conviver, benevolência, caridade, isso tudo faz parte de todo o trabalho, de todo meu trabalho voluntário, não é só com os assistidos, e sim com os que estão em minha volta. Então, aí a gente fala muito da paciência, né? A paciência, ela é uma caridade, devemos praticar a lei da caridade ensinada por Cristo, enviado de Deus, né? Quando a gente diz da paciência, na convivência, a gente tem que estar abrindo mão de muito orgulho, a gente está abrindo mão de muita teimosia, muitas vezes, né? E a gente pensa que para você exercitar a caridade, a gente já tem a consciência de que não é só dar as modas, né? Todos esses, essas lições que Jesus nos deixa no evangelho também nos coloca no caminho da caridade, nos coloca no caminho de realizar, nos coloca no caminho de realizar a nossa, para que nós viemos, né? E a gente sabe que a convivência é um fator muito importante na nossa caminhada aqui no plano material, né? E a gente sabe que conviver com aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumento do nosso desafio e sendo uma prova para a nossa paciência, isso é... A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não podemos esquecer. Às vezes a gente pensa como essa pessoa está no meu caminho, né? O que aconteceu? O que eu fiz? Peraí, você fez, você fez, né? A gente sabe, nós somos espíritas, que estudamos, tal, alguma coisa você fez para que esse convívio seja um desafio. então, como eu disse, tudo parte de nós, o desafio é nosso, eu tenho que compreender isso, eu tenho que entender isso, e eu tenho que resolver o problema, né? A gente, na nossa casa, a gente acaba, graças a Deus, muito bem amparados, maioria das vezes, muito bem preparados, né? A gente vê que no final dos trabalhos tudo dá certo, sempre tudo dá certo, tudo acaba bem, né? E os trabalhadores, que naquele meio tempo, se teve alguma coisa que a gente conseguiu harmonizar, tal, os trabalhadores vão para casa satisfeitos, a gente não pode deixar seguir algumas regras, todo trabalho tem a sua organização, né? Então, a gente tem regras, a gente tem compromissos, a gente tem um monte de coisa, e em cima disso tudo, a gente tem que ter diálogo, a gente tem que ter explicações, a gente tem que pedir, a gente não pode exigir, a gente tem que perdoar, né? Porque perdoar é também ali no dia a dia, não só aqueles grandes acontecimentos que a gente tem na vida, que são difíceis, mas a gente tem que perdoar também, na convivência, porque senão a gente não caminha, né? E aí a gente entende, né, que virtude que lemos no evangelho e aprendemos na prática, né, dos nossos trabalhos, assim como a obediência e a resignação. Por quê? Porque a gente tem uma ideia meio enganosa de que obediência e resignação não são tão legais, né? É uma ideia errada e a gente pensa que é a negação de sentimento e da vontade, mas não é bem isso. A obediência nada mais é do que um consentimento dá razão. Por exemplo, é um exemplo assim, realmente a pessoa sabe mais do que eu, então eu vou fazer o que ela está falando. Estamos ali, no nosso trabalho acontece alguma coisa e para que se realize, a outra pessoa me mostra que o que ela está dizendo, que a intenção dela é muito melhor do que eu estou achando. Então, ela tem a razão naquele momento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou obedecer, vou seguir o que ela está fazendo. E a resignação, o que seria? A resignação seria o consentimento do coração. São aqueles momentos em que para você evitar um problema, você abre mão da sua própria razão, do seu direito, né? Mesmo sabendo que você sabe mais do que a pessoa. Tudo bem, mas o momento não é se você achar que se você der a sua opinião, se você fizer de outra maneira, qualquer coisa, se for criar um problema, tal, o que que eu faço? Resignação. Eu evito o problema, eu dou o consentimento, e faça, que é pior em certas ocasiões você bater de frente para você achar que tem razão, do que você deixar seguir, né? Bom, aí, pelo que eu estava dizendo, onde a gente faz todas as lições do evangelho que a gente estuda, né? Nós fazemos as lições do evangelho no nosso trabalho, aí fora da casa, quando a gente sai da nossa casa de oração, aí chega, quando a gente sai de todo aquele ambiente com a equipe espiritual, né? Com a meta do trabalho, né? Dos assistidos, e você está ali declarado que você está tentando, né? exercitar caridade e tal, e aí fora de lá, como a gente diz, fora desse portão azul, como que é? Né? Então, por isso que eu digo, que eu separei aprendizado e prática, vamos dizer assim, porque lá eu tive a lição, né? Lá eu fui aprendendo, aí chega a hora de eu colocar em prática tudo aquilo que entendi. E onde eu vou pôr em prática? No ambiente de trabalho e na nossa família. Gente, a nossa família, como eu disse, é o lugar mais físsimo. Por que que a gente acha que é o lugar mais físsimo? Porque na nossa família, nós somos totalmente transparentes. Na nossa família, é onde a gente não consegue muitas vezes esconder o nosso medo, a nossa vergonha, muitas vezes acontecem disputas, a gente carrega muita culpa, né? Então, é na nossa família. E já que a gente já tem a consciência que é nesse núcleo que nós vamos resgatar muitas das nossas provas, expiações, aquilo tudo pesa mais ainda, o desafio é maior, né? É sério, a gente tem a liberdade de expressão na nossa família, mas às vezes essa liberdade nos expõe mais do que a gente acha. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a liberdade, porque quando a gente tem, acha que tem essa liberdade, a gente pensa que pode tudo, mas peraí, eu não estou sozinha. Eu tenho que pensar que o outro, eu estou convivendo com o outro, mas o outro está convivendo comigo também. A mão, a via de mão dupla, como eu disse, né? Assim como eu preciso aprender com o outro, o outro precisa aprender comigo. E como que vai ser? Se o que ele fala, eu interpreto do jeito que eu bem entendo, não paro para prestar atenção na real intenção das palavras, eu vou caminhando, vou carregando. E aí, como que faz? Não é fácil. Não é fácil. Gente, eu estou aqui dizendo para vocês, o que eu mais quero é que vocês leiem, estudem o evangelho e tenham a consciência que isso tudo é um exercício dia a dia, ponto a ponto, pouquinho por pouquinho. Não quer dizer que eu vou desligar o celular e vou falar, ah, já sei de tudo. Não. Aí que tá. A gente tem que ter a consciência de como conviver com o outro, né? Praticar a caridade no lar. Tudo aquilo que eu exercitei na nossa casa de oração, eu tenho que pôr em prática no nosso lar. E aí, nesse capítulo, no item 4, tem lá, Jesus tornou lei a doçura, a moderação, mansuetude, a afabilidade e a paciência. Então, gente, é assim, Jesus tornou lei. O que que nós temos que fazer? Tentar realizar o máximo possível. O que que eu tenho? Que abrir mão do orgulho. Eu tenho que conseguir entender em mim o que é meu orgulho, o meu vício, o que é o meu recalque. Porque a gente é muito recalcado, a gente acha que tem razão pra tudo, né? Não, eu tenho por quê? Eu tenho que prestar atenção na opinião do outro, nos atos do outro, como que tá acontecendo, né? Porque a gente sabe, a gente costuma dizer que os filhos nos dão sinais antes de algum problema explodir, a gente diz, eles nos dão sinais. Tá, então a gente tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, pra poder entender, né? E pra poder conviver. cada um é uma pessoa, cada um é um ser pensante, e se eu recebo a opinião dele de uma maneira, ele também vai receber a minha opinião de tal maneira, entendeu? Então a gente tem sempre que tratar o próximo como nós gostaríamos de ser tratado. Aí tudo fica muito nítido quando? Quando vem uma pandemia, né? Aí veio a pandemia, todo mundo dentro de casa, e até hoje, a maioria do nosso tempo é dentro da nossa casa, porque nós estamos tentando cuidar de nós e do outro. Com isso tudo, o que a gente viu por aí? A gente viu muito casamento se desfazendo, muitas amizades também que se achavam fortalecidas se dissolvendo, por quê? Então vamos dizer, estamos lá todos dentro de casa, como precisa por causa da pandemia. a gente se apavora, no começo estava todo mundo apavorado de ficar dentro de casa, não era só por causa de um vírus que estava aí nos ameaçando, mas sim porque eu tinha que ficar dentro da minha casa com a minha família, o que ia acontecer? Eu pensava, gente, vai ser briga 24 horas por dia, não é? Por quê? No dia a dia normal, quando a coisa está pegando, o bicho está pegando, quando você não concorda, o que você faz? Você sai, você não fica lá, você sai, você vai trabalhar no centro, você vai trabalhar, você vai trabalhar mesmo, você sai para um shopping, você sai dali, mas quando você é obrigado a ficar ali, você tem que o quê? Enfrentar. É fácil? Não é fácil. Momentos que você fala, três minutos? Então, momentos que você pensa, está muita briga, está muita gritaria, você vai chegar berrando e falando, que ele é isso? Não. Muitas vezes, eu tenho que sair da situação, para enxergar a situação, para ver o que que eu posso fazer para resolver é aquilo. O que que eu posso fazer para que tudo amenize? Eu não vou colocar, como eu já disse algumas vezes, gasolina no fogo. Não, eu tenho que colocar água. Muitas vezes, eu tenho a certeza que eu tenho razão, mas se isso vai inflamar mais ainda uma discussão, eu não preciso ter razão naquela hora. Eu não preciso gritar a minha razão, eu posso mostrar a minha razão. Eu não preciso brigar, usar da força para fazer da minha maneira. Eu quero que esse vaso fique aqui e vou pegar o vaso. Não. Se não é agora, vai ser um outro momento, um outro momento que numa conversa você pode abordar, um outro momento de descontração, um momento em que está tudo bem. Porque aí você pode colocar o seu modo de pensar, mas colocar o seu modo de pensar para entrar numa discussão, para explanar, para você ser ouvido, para você ouvir o outro, e para poder resolver. Porque muitas vezes, como diz a Célia, muitas vezes é melhor você tomar um copo d'água do que você usar da língua afiada. Então, é isso, gente, é um pouquinho do que eu queria, meu tempo está acabando, é um pouquinho do que eu queria falar para vocês, eu espero ter podido ajudar em alguma coisa. O que eu mais desejo é que a gente consiga entender dentro de nós como conseguir uma harmonia na convivência e tudo depende de nós. A minha convivência depende de mim, a convivência do meu marido comigo depende dele, tudo é um conjunto. Então, vamos tentar todos trabalhar juntos. É isso, gente. Muito obrigada, Cláudia, reflexões excelentes, desafio grande, que a gente precisa responder muito. Demais. Pois é. Mas se a gente está no nosso caminho é porque a gente dá conta, não é? Se nós estamos aqui é porque a gente pode. Pois é. Se a gente teve essa oportunidade é porque alguém acredita na gente. Se alguém é Deus, então por que nós não vamos acreditar? Cláudia, eu vou fazer o encerramento, depois você faz o Pai Nosso no final? Faço. No final da sustentação? Faço, faço sim. Então vamos agora encerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizando a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nesta energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais agora presentes do nosso mar. Fluídos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Estes fluídos atuam nos nossos centros de força, retirando da nossa atmosfera espiritual os fluídos negativos. Fluídos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluídos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial por aquela parte do nosso corpo onde exista uma dor ou um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista neste momento recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor nos encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho iluminados por uma luz radiante intensa que nesses locais venha a paz a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós para que ao tomá-la possamos nos sentir remunerados. com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas vamos vibrar pelo nosso lindo planeta terra que as provas vivenciadas aprecem a cura das dores do corpo e da alma e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso querido Brasil coração do mundo e pátria do evangelho pelos seus governantes e pelo nosso povo que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós os brasileiros vamos vibrar pela nossa casa de oração nosso porto seguro nosso refúgio que cada um de nós seja uma centelha do caminho da luz iluminando por onde passar com todo o amor do nosso coração nós vamos vibrar pelos nossos companheiros de trabalho que estão doentes nos hospitais ou em seus lares e pelos seus familiares assim como pelas inúmeras pessoas que estão adoecidas com a covid-19 que todos encontrem conforto e acolhimento no amor infinito do nosso mestre Jesus e vamos enfim vibrar por nós mesmos para que sempre possamos encontrar no evangelho do Cristo o refúgio e o limitivo para as nossas dores que a paz de Jesus que nos envolve neste momento permaneça conosco graças a Deus e assim ligados em nossos pensamentos em nossos corações entregamos ao Senhor a oração Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as novas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentações mas livra o Senhor de todo mal agora e sempre que assim seja graças a Deus muito obrigada Cláudia foi um grande prazer estar com você e agora prazer foi meu obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesta live convidamos a todos para que nos encontremos novamente às 19h30 na nossa próxima live vai ser com a Suraia e fiquem em paz fiquem com Jesus no coração e um beijo bem grande em todos valeu beijo muito obrigada pelo desafio nós que agradecemos Cláudia sempre é um desafio sim beijo tchau 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 tchau